Olá pessoal, boa pessoa! Hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos provar vários sabores de torcida, gente! Isso, sabores diferentes que a gente encontrou no mercado. Aquele salgadinho que o pessoal gosta de comprar na cantina da escola ou no supermercado, né? Então a gente encontrou vários sabores aqui. E se vocês gostam de vídeos provando coisas, né Thalita? Isso, coisas diferentes, já deixa o gostei do seu like. Se você é novo e não está inscrito aqui no canal, então para agora o vídeo, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E também sigam a gente lá no Insta para vocês querem atualizados de tudo em tempo real. Então, bora lá! Bora lá! Então a gente encontrou oito sabores, né Thalita? Isso, oito sabores diferentes aqui. Eu acredito que sejam esses, pode ser que tenha outros, se tiver comentem aqui. Mas o que a gente encontrou foram apenas oito sabores. E aí eu fui pesquisar, quem será? Quem inventou esse salgadinho torcida? Porque tipo assim... Curiosa! E aí eu achei aqui no nosso, amigo. Google, que a Look Salgadinhos Torcida e Fofura foi fundada em 1963 por imigrantes... Ha! Japoneses! E começou como a fábrica de doces, mas ganhou destaque como os salgadinhos da marca Fofura e Torcida. Muito interessante, não é mesmo? É, Matsuras é também cultura, gente! Então vamos lá, olha por onde a gente vai começar. Olha só, vamos falar os sabores que temos aqui. Isso, então olha só, aqui nós temos o pacotinho que é o sabor de cebola... De queijo... Aí tem esse aqui que eu achei super diferente, que é pimenta mexicana... E esse aí eu tô ansiosa, hein? Será que é pimentado? Será que é picante? Olha, temos esse aqui que é de galeto, gente... Esse aqui, gente, é calabresa, só que é na versão Torcida Junior. Foi o único que a gente pegou, que é o pacotinho pequeno... É o bebezinho! É o bebezinho pra levar na bolsa, num show... Sim, então temos aqui também de pizza... Temos o de churrasco... E por último, de bacon... Acho que o único de bolinha é o de bacon, né? Olha, o único que eu provei aqui foi o de pizza e de bacon, que eu me lembre. Eu provei o de bacon, não lembro se eu provei o de pizza ou de queijo, gente... Não tô lembrando direito, né? Se não me engano, tinha de camarão. Será que não tinha de camarão? Comentem aqui, gente, se vocês provaram. Ou é coisa na minha cabeça... Aquelas que viram salgadinho diferente e já acham que é da Torcida. Eu acho que tinha, não sei se tem. Eu acho que tem salgadinho de camarão, mas não é da Torcida. Será, gente? Não sei. Não sei. Se você provou, comente aqui. Então vamos começar por qual, Thalita? Vamos lá. Tá chegando. Já que foi? Ah, eu escolho. Vai lá. Tá, eu quero começar pelo pimenta mexicana. Ah, pimenta mexicana. Vamos coitar aqui, então. Sinta o cheirinho. Nossa! Forte. É muito bom. Gente... Tem cheiro de pimentão. É! Tem cheiro de pimentão. Pimentão. Aquele pimentão verde. Enfimando. Olha, vou pegar aqui dois. E fio daqui mais. E fio daqui mais. Gostoso. É picante? Ah, bem pouquinho, né? Ah, pera aí. Agora é picante. Agora é três. Se você colocar, deixa eu colocar dois na boca de uma vez. Ó, vou colocar três de uma vez. Aí você faz assim, ó. Não sei explicar. Ele é meio picantinho. Não é super, entendeu? Ele tem uma pimentinha. Pra quem não gosta de pimenta, não recomendo esse aqui. Ou tem alergia, né? É. Ele é gostoso. Pra mim é gostoso. Nossa, muito bom, gente. Isso aqui foi Sprite. Vamos às combinações. Às combinações. Isso com um copinho de água. Isso com uma Sprite. Olha, gostoso. Pra mim tá provado. Vamos para o próximo sabor. E como eu sou curiosa, gente, eu quero o de churrasco. Churrasco. Será que tem gosto de churrasco? Será que tem cheiro de barbecue? Hum, vamos ver agora. É, tem um cheiro de... Tem um cheiro de defumado. Nossa, eu achei que você ia falar defumado. Que horror. Defumado. É, defumado tem mesmo. É, talvez seja a ideia do churrasco assim, né? É, um churrasco. Ele é maior, parece, também. Ele é tipo uns pastéisinhos. Um pastéisinho, não, olha. Ele é assim. Pra quem nunca viu, acredito que todo mundo já viu isso aqui, porque é bem comum no Brasil. Tá. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. E o daquimás. O daquimás. Hum. É, eu sou sozinha. Nem pra ter fumado mesmo. Não defunto. Péssimo. Que péssima a comparação. Como eu vou comer um defunto? Carnival, a pessoa? Carnival, a pessoa? Ah. Não, acho que é sem graça. Mas é mais sem gracinha. É um gostinho meio... Ah, não sei. Hum, achei saboroso. É. Eu acho que faltou... Algo assim que você come e fala, hum, que delícia, quero mais. Isso aqui é um salgadinho, pra quem não gosta nada muito temperado, é uma opção boa, né? Porque ele não tem aquele sabor super forte, e eu não achei também muito salgado. Achei ele mais neutro. Ele é neutro, exatamente. Neutro é a palavra pra esse salgadinho. Isso, ele não tem um, ah, que sabor... Ele não é super salgado, mas também não tem muito tempero. É, mas é gostosinho. Ele é assim, neutro, digamos, né? É, básico, né? Básico. E o próximo sabor, vamos provar o de queijo, gente, que eu nunca provei. Provavelmente vai ter cheiro de queijo, porque todo salgadinho de queijo cheira queijo. Tem que ter, né? É. Ó o perigo da pessoa. A pessoa não sai nem coitão. Nossa, você que veio meio quebradinho, hein? Vem. Tem um cheiro forte de queijo. Tem, tem cheiro muito de queijo. Isso aqui você não pode abrir no carro, gente. É, não. Isso aqui não vai... Tipo, vai pra pra... Nossa, que... Caramba! Que pastelão! Parece um peixinho. É, esse aqui não vai na praia e abre no carro, porque daí você vai... Péssimo, gente. Acabar com o pessoal dentro do carro, né? É. Então eu vou provar esse grandão aqui. Vamos lá. Então, olha que massa. Eu achei básico também. Eu achei... Eu pensei que tinha mais gosto de queijo, ó. Ele tem um gostinho bem de leve, sabe? Bem de leve mesmo. Não é? Vamos para o próximo sabor e eu vou escolher um diferentão aqui pra gente, né? Que é galeto. Galeto seria frango. Galeto seria um frango pequenininho, parece. Se não me engano, é isso, gente. É um franguinho menor do que o... O comum. O comum. Tá. Acho que é isso. Depois vamos pesquisar. Vamos ver. Ah, o cheiro é normal. É. Cheira... Nugget. É, de verdade. Vamos lá? Itadakimasu! Tem coisa de frango? Ah. Tem. Eu não gostei. Não, parece que eu peguei um pedaço de frango mesmo. Parece. Não. Não, não. Ai, gente, eu não gostei. Não. Esse não vai. Nossa. Esse tem todo o sabor que os outros não têm. Pra quem gosta desse tempero de frango, eu prefiro frango fritinho mesmo. Tipo assim, literalmente parece que você cortou um pedaço de frango, pegou e comeu. Uhum. Não parece um salgadinho, gente. O gosto é muito forte. Nossa, verdade. Esse aqui é forte e forte. Uhum. Não gostei, gente. Eu também não gostei. Achei o tempero... Meio estranho. Ah, parece que agora grudou na boca, né? Vamos agora pro próximo sabor. Eu vou pegar um gostoso, eu espero, né? Por favor. Que é o de pizza. Esse eu estou com esperança, gente. Não, espero que seja gostoso. Eu acho que eu já provei, gente. Eu acho que eu já provei de pizza já. Mas eu não lembro porque faz tempo, entendeu? Não tô lembrada. Olha, ele já é mais... A cor dele é diferente, tá vendo? Fazer o seu pratinho aí. Não, eu dei um pratinho pra pessoa pegar na mão, né? Porque ela é sistema bruto, gente. Ai, que o negócio é bruto, entendeu? Vamos lá, gente. Entendendo aqui, mano. Entendendo aqui, mano. Nossa, parece que colocaram o sazon. Aquele sazon vermelho. Pior. É, gostoso. Pior agora que eu lembrei do aparelho, gente. Se manchar, manchou, querida. Tá na chuva, tá pra se molhar, ué. Olha, mas é gostoso esse. Que é gostoso. Nossa, bem melhor do que aquele galeto. Não, o galeto não se compara. Na nossa opinião, né, gente? Lembrando que paladar... Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Você pode achar gostoso, eu não. Fulano pode achar, outro não. E assim vai, né? Esse de pito tá maravilhoso. De pito é gostoso. Vamos para o próximo sabor, gente, diferente. Que eu acho que eu nunca provei. Que é de calabresa. Esse é diferente. A calabresa tem um cheiro forte, né? Eu tô tensa porque o de frango cumpriu com o sabor dele, entendeu? É, tem um cheirinho diferente. Vou colocar no prato que você pega junto. Tá. Olha, a cor também já é diferente do outro. Ele é um pouquinho mais douradinho. É. Vamos lá, Thalita. E tá daqui mais. Tem gosto de calabresa. Bem finaco, mas tem. Tem um gosto diferente. Não gosto de calabresa. Não, não tem gosto de calabresa aqui. Não, tem um pouco. Não sei. Não tem gosto de calabresa, gente. Mais ou menos. Pra mim tem um pouquinho. Ele é picante. É. Mas não tem gosto de calabresa. Nem salame. Nem nada do tipo. Sei lá, gente. Pra mim tem um pouco. Mas ele tem um pouquinho de picante também. Mas, enfim, né? Mas é gostoso. Não é ruim, não. Ainda o galeto tá em último lugar lá. E o penúltimo sabor que nós vamos provar. Eu vou deixar... Vou pegar isso aqui, gente, que eu tô tensa. Cebola. Que é de cebola. Eu ia pegar de beco, mas eu vou deixar o de beco por último. O beco, então, é o último que a gente já sabe mais ou menos como é, né? Vai lá. Gente, cebola normalmente... Salgadinho de cebola, ele é forte, hein? É. Normalmente é forte. Cebolitos, né? Tem um cheiro de gordura, na verdade, né? É, sabe quando você vai no centro, não sei o que não, na feira. Daí o pessoal vai fritar o teu pastel e aí... É, mas isso aqui, na verdade, basicamente é como se fosse um mini pastelzinho mesmo. Não sei explicar. Olha, vou colocar aqui. E ele tem um... Aí, tá vendo? Vem uns grandões, assim, ó. Sortido. Esse aqui tem orégano. Olha que diferente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Itadakimasu! Esse tem gosto de cebola. Esse tem. Bem suave, mas tem. Eu tô sentindo bem o calor. Não, eu tô sentindo, mas não é igual, tipo, uns cebolitos? Pra mim, chega. Nossa! Não, não. Não é diminível. Não é! Não é! É! É, não é! Não, é fraco. Eu achei... Ó, se você colocar, tipo, dois e mastigar os dois ao mesmo tempo, o sabor fica tão... Não, cebolitos. Se você pega um, ele até tem aquele tempero, já que gruda tudo na mão. É muito mais forte que esse. É, sei lá. Eu achei gostoso. E agora, vamos para o último, gente. Já que estamos com a mão na massa aqui mesmo, né? Vamos lá. De bacon. Bacon. Ah, bacon gostou, gente. Esse de bolinha, né? Muito bom. O tradicional. Olha o cheiro. O cheiro é forte, hein? Queria saber por que só o de bacon precisa de bolinha. Será que é para, tipo, pegar mais o sabor? Já provei. A pessoa não espera. Nem falei de ter na queimado, né? Obrigada, amiga. Vamos lá, gente. De ter na queimado, né? De ter na queimado. Ai, isso aqui é gostoso, cara. Sempre foi mais gostoso. Mas não deixa nada a desejar com o da pizza. Ah, não. Eu prefiro de bacon. Mas eu acho que o bacon seria gostosinho se fosse, tipo, pastelzinho. Não, eu gosto assim. Eu sempre gostei o de bacon de bolinha. Se eu chegava a comprar, tinha o de bacon e o de pizza ou, sei lá, queijo, eu sempre preferia o de bolinha do que esse de pastelzinho. Num ranking aqui, gente, em primeiro lugar, para mim, bacon. Em segundo lugar, pizza. E em terceiro lugar, talvez, a pimenta. Pimenta e queijo. Vou colocar os quatro, então. Bacon, pizza, queijo, pimenta. Tá, o meu é pizza, bacon, queijo, pimenta, celula. O que eu não gostei mesmo foi o do churrasco. É, o do churrasco não tem graça. Esse do galeto não vai, gente. Gente, esse do galeto é muito estranho. É muito estranho. E que mais? Calabresa também achei sem gracinha. É que assim, o da calabresa não é que ele é sem graça. É, para mim, assim, eu não sinto que o sabor é forte, sabe? Tipo, faltou um tiquinho a mais. Faltou bastante. Agora os outros, eles são bem saborosos, você sente. Tanto que o de galeto, ele tem um sabor super forte. É, e o de galeto é o que tem mais sabor, assim, mais de todos. É, só que o gosto, para mim, na minha opinião, não foi legal, né? É meio estranho, né? Agora comentem aí qual é o sabor de torcida favorito que vocês falam, assim, Thaís, Thalita, esse é aquele que eu amo, eu como, assim, sem parar. Bom pessoal, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais vídeos provando coisas diferentes, salgadinhos, doces, né Thalita? Tudo que seja diferente, se vocês têm sugestões, deixe aqui nos comentários. Já deixa muito like, gente. É isso, se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí também. Segue a gente lá no Insta e aproveita para assistir esses dois vídeos que a gente vai deixar aqui, experimentando coisas diferentes. Se você não assistiu, você tem que assistir que está muito legal. E é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye. Tchau. Tchau. Tchau!